Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre as minhas cebolinhas. Ó, essa aqui eu já dei uma limpadinha nela. Ó, tirei as folhas, ó. Tá vendo? Tem até um mudinho de lambaria aqui. Eu tô limpando elas, porque elas estão bem com folhas velhas. Ó, eu preciso fazer mudas também, mas... Ó, tanta mudinha aqui que tem delas, ó. Ó, ó. Tá vendo? E hoje eu peguei pra fazer... Pra limpar elas, ó. Tirar todas essas folhas. E também nasceu umas... Aqui que vai sugando a energia delas, né? As vitaminas da terra. Então, eu vou... Vou fazer uma limpeza nelas, ó. Tá vendo? Molhar elas, fazer uma limpeza. Tem uns brinquedinhos de criança aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer uma limpezinha. Já tirei bastante folha, ó. Ó. Tá? Olha. Pra fortalecer... Esse bolinho eu gosto de comer em saladinha, eu gosto de comer em caldinho. Então, eu vou... Então, eu vou dar uma limpadinha nela e vou fazer mudas. Mas eu tô dando uma limpeza, ó. Tá vendo? Pra ficar bem bonita. Pra fortalecer elas. Quem não gosta de cebolinha, né? Então, façam isso aí em casa também. Façam uma limpeza. Se tiver mudas, vocês fazem mudas delas. Porque elas multiplicam. Né? E um pé de cebolinha é muito bom ter em casa. Muito obrigada por vocês assistirem. Até o próximo vídeo, tá? Vou ficar aqui limpando as cebolinhas. Tchau. Tchau. Tchau.